Sabe aqueles segundinhos que você precisa pra ter uma nova atitude? Uma atitude diferente, assim? Aqueles segundos que relaxam. Olha lá. Vai! Não, peraí. Volta! Volta! Lembram que sim, que é possível, que vai rolar, que vai dar certo. Olha lá. Entrou. Bom, corre. Que é possível mudar algo por fora ou aí por dentro mesmo. Então, sabe esses três segundos? Um, dois, três e Thriving. Masca que relaxa.